Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agro Company, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Uma alegria, uma satisfação pelos amigos de Itapes, a grande região de Itapes, da TV, da Lagoa TV, da minha linda Lagoa dos Patos, riqueza do Rio Grande do Sul, satisfação em tê-los vocês aqui, profissionais que estão dando cobertura também para esse importante momento. A expectativa é muito grande, é Fundo Rural não, é uma grande luta que os produtores rurais do Brasil estão enfrentando. Então, requer empenho, decisão, dedicação e eu quero dar os parabéns para o Sindicato Rural de Itapes, ao Genésio, ao Daniel e a todos que estão envolvidos e a toda essa grande turma de Itapes que está aqui nessa luta. A audiência pública está marcada para amanhã, nove da manhã, no auditório Petrônio Portela, aqui no Senado Federal, que reúne Senado e Câmara dos Deputados. Vão estar aqui discutindo essa questão do Fundo Rural, mas nós temos posição, porque em 2010 o STF disse em 11 a 0 que um Fundo Rural era inconstitucional. E nós estamos nessa luta aí junto com os produtores rurais. Então é uma alegria ter vocês fazendo essa cobertura aí, dar os parabéns mais uma vez para a Lagoa TV que está junto com os produtores de Itapes. Marcelo, qual é a estimativa de quanto e por quantas pessoas que eu acho que da agricultura vem a participar desse vídeo? Muita gente está chegando do Brasil inteiro, de diversas regiões agrícolas do país. A gente não tem mais ou menos uma ideia de público, porque é muita gente. Hoje mesmo tivemos a confirmação de um ônibus que estava saindo hoje cedo de Campos Novos, Santa Catarina, para participar deste movimento. Então são de várias regiões, a gente estima em bastante gente. Vamos superlotar o auditório Petrônio Portela amanhã aqui no Senado Federal, em Brasília.